Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gravados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Não combatido, jamais vencido Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gravados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Não combatido, jamais vencido Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gravados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão com o partido, jamais vencido Música Música